A ampliação do porto de São Sebastião pode deixar uma baía inteira no escuro. Toda essa baía será coberta por uma laje de concreto para servir como depósito de containers. A baía e tudo o que nela vive continuarão a existir, mas terão de sobreviver no escuro. A ocupação da ampliação do porto vai ser sobre pilotis, permitindo a troca de água do mangue e criando um ambiente de reprodução marinha. Com isso vai reduzir enormemente a quantidade de material a ser transportado e principalmente vai ser preservado o espelho d'água por baixo da laje. Portanto, a possibilidade com a renovação da água, a reprodução da fauna, inclusive em condições mais favoráveis. Esse é um ganho ambiental importante. A duplicação da Tamoios é justamente para atender a ampliação portuária. É a única coisa que vai viabilizar economicamente a estrada. Duas audiências públicas que discutiriam esta semana a ampliação do porto de São Sebastião foram canceladas. A obra está suspensa até a realização de novos estudos sobre o impacto do projeto. O que tem de bom na Bahia do Araçá é essa... A harmonia aqui, essa paz, entendeu? O mar, a natureza, em si, é muito legal, muito bom viver aqui. É um presente, né? É uma das experiências mais ricas, assim, porque eu nasci, fui criada aqui e a gente não tinha consciência de toda a beleza que a gente tinha. A gente só vivia, né? E só hoje que a gente se dá conta do prêmio que foi ter tido a oportunidade de viver aqui, de conviver com as pessoas aqui, de ter toda essa natureza abundante aqui. Para mim, para os meus familiares aqui, o Araçá é tudo. Tem o meu tio que vive... ele é aposentado, tudo, mas ele coleta o bibigão aqui, entendeu? Todos os dias. E eu pego o povo mergulhando. Eu costumo dizer que 30% da minha renda aí no mês eu tiro aqui do Araçá. E aí, eu vou sair daqui do Araçá. É, há 71 anos, né? É a idade que eu tenho. Sou nascido aqui. Trabalhava no porto. Eu era operador de máquinas. Pescava nas minhas folgas, né? Todas as folgas que eu tinha, o lazer era pescaria. Ah, eu acho aqui muito bacana porque tem a atividade de pescaria, entendeu? E o meu trabalho também fica perto daqui. O meu função é estivador. Lá dentro do navio a gente faz as lingadas, as isas lingadas para tirar a carga para fora do navio. O Araçá é especial porque é o mais perto que a gente pesca, né? Que é mais... Para pegar canoa, para ir pescar é mais rápido. Que a gente, para pescar mais para fora, a gente pega barco para sair para pescar. Aqui no Araçá, desceu a canoa e já está no Araçá. Deu duas remadas e já chegou. Cresci aqui. Fui criada aqui. Os meus amigos estão aqui. Meus netos nasceram aqui. Estão crescendo aqui. Então, é o que eu te falei. É um lugar onde eu conheço todo mundo. Entendeu? Eu vou na escola, ainda dá para ir a pé até a escola, dá para voltar. Eu tenho tudo praticamente na mão. Não é nada igual aí o pessoal tem fora, mas o pouco que a gente tem aqui é muito. Aqui, meus antepassados, meus pais nos criaram aqui, fomos criados com todos os mariscos, enfim, peixes, frutos do mar direto na Baía do Araçá. Nós fomos criados da pesca e da roça. O caissário, originalmente, a cultura dele é fundamentalmente uma cultura agrária, uma cultura continental, que associa marginalmente atividades marítimas. Mas toda a cultura que a gente conhece hoje ainda é marcada por essa presença rural. Ah, eu acho bom, né, de ser um caissário. Tenho orgulho de ser. De todas as formas, até no linguajar, caissara, né? Caissara nato mesmo. Caissara é viver do mar, né? Andar descalço na areia, catando um bibigão, um marisco, um peixe, entendeu? Costurando uma rede, fazendo samburá. Um estilo de vida conectado com a natureza. Na verdade, com necessidade de estar na natureza, acho que é isso. Caissara tem essa necessidade, né? Ele não se conforma de não poder andar de canoa, ficar no vento, olhar as aves, olhar as estrelas. Até religiosamente, eu sou meio indígena ainda. Os índios que habitavam aqui, topo varadouro. Varadouro significa o quê? Na língua tupi-guarani, ponto de encontro. Aqui é o nosso encontro, o caissara não vive fora daqui. O homem faz tudo, deu esse apelido de caissara, né? Como tem diversos lugares que tem outros apelidos, né? E caissara, não sei se é porque come peixe, se é porque pesca. O Rabahia do Araçá tem tudo de bom, porque ela tem grandes possibilidades da expressão da vida do caissara, mas também ela serve de local para pesquisa. Desde a década de 1950, ela já era usada para pesquisas e também para ensino. Quando os professores da universidade resolveram que era importante termos um laboratório de biologia marinha, como nós já tínhamos em outros locais do mundo, eles analisaram o litoral de São Paulo, preferiram o litoral norte, porque o litoral norte estava mais preservado, conheceram essa região aqui de São Sebastião, que tinha, como tem até hoje, essa área do Araçá, essa planície lodosa com vegetação de manguezal, e que abrigava uma série de espécies que só existiam aqui, né? O que a gente pode chamar de espécies endêmicas, né? Ela sempre foi, assim, usada como um laboratório, que a gente chama de um laboratório a céu aberto, para levarmos isso a estudantes, porque a diversidade de ambientes é grande, ela é completa para você dar um curso, né? Ela apresenta vários outros ambientes, como vegetação de manguezal, como essa onde nós estamos aqui agora. Nós temos ambientes de areia fina, areia grossa, areia muito fina, areia com lama, com pedras misturadas com areia, então isso proporciona uma heterogeneidade ambiental, que vai também proporcionar, ao mesmo tempo, uma riqueza de espécies. Por exemplo, veja só, camarões, caranguejos, uma série de moluscos aqui embaixo, né? Essas conchas, e todas essas rochas, sem exceção, têm uma parte viva embaixo. Aí, de novo aqui, os camarões, os caranguejos. Essa planície mais arenolamosa, uma mistura, nós temos também uma riqueza do berbigão, né? Berbigão ou vongole, que é capturado quase que diariamente, quando as marés estão baixas, pelos moradores da região do Araçá mesmo, né? E aqui nós estamos bem no meio de uma mancha de manguezal, certo? Com a vegetação, com as árvores típicas de manguezal aqui. Nesse aqui nós temos umas árvores de avicênia e lagunculária. Como elas vivem num ambiente muito alagado, então nós temos essa grande quantidade de pneumatóforos, que são estruturas que ela utiliza para conseguir ter uma respiração de raiz, porque toda essa região aqui de manguezal, dessa baía lodosa do Araçá, tem uma questão muito grande de consumo de oxigênio por causa da grande quantidade de matéria orgânica que nós temos no sedimento. É, nós temos marés, marés, elas têm realmente uma influência muito grande, né? Maré, quando ela está subindo, quando ela está descendo, que é um conjunto da maré, das ondas ali, elas estão lavando o sedimento, né? Durante o ano, pode variar mais ou menos por volta de 60 centímetros, mas é essa variação que faz com que toda a vida seja da maneira como ela aparece aqui. Nós estamos nos aproximando do último remanescente que nós temos de Rizóforo no Araçá. É uma árvore típica de manguezal, mas aqui no Araçá sobrou apenas, vamos chamar assim, desse aglomerado, eu não posso nem dizer se é uma árvore, se são duas, se são três, porque as raízes entram no sedimento e saem, mas foi tudo o que sobrou depois da destruição que o ser humano fez no Araçá. Tudo começou, né, voltando, assim, um interesse muito grande para a Baía do Araçá, dado uma notícia de jornal que divulgou que a Baía do Araçá estava morta. E várias pessoas que trabalham lá há décadas sabiam que ele não estava morto. Resolvemos, então, fazer a pesquisa na Baía do Araçá para ter uma resposta certa, correta, se a Baía estava morta. Então a gente, com essa integração de conhecimento, não só físico, químico, biológico, geológico, humano, a gente pôde fazer uma reflexão um pouco mais abrangente da importância do Araçá e do que a sociedade tem a perder caso o Araçá seja perdido. Hoje o Porto de São Sebastião ainda é sazonal. Então ele tem picos de trabalho muito grandes, mas ele tem períodos de estagnação. Um porto maior, ou pelo menos com uma movimentação maior, ele causa um impacto financeiro e social muito positivo dentro do município e dentro da comunidade. O porto é uma necessidade, o porto é um gerador de renda, sim, mas é preciso ver todas as questões envolvidas. Vai ampliar o porto? Ótimo. Como vai ser essa ampliação? Em quantas fases ela será? Tipo, vieram primeiro que era um aterro, é evidente que isso aí é o que mais ia agredir, eu acredito, não sei. Aí depois veio uma discussão de se fazer uma laje. Seria uma questão num sistema de laje, onde você manteria a água circulando por baixo, e segundo uns isso não ia alterar em nada, para nada, segundo outros isso acabar, para a iluminação, eu não fiquei convencido nem de uma coisa nem da outra ainda nesse aspecto. Por exemplo, a laje de concreto que se pretende usar para construir, se fazer essa expansão, não menciona impactos derivados à subtração da luz, à impossibilidade da luz chegar na água, na lâmina da água que vai ficar embaixo dessa laje. Bahia é pequena, então se você vai alterar um terço dessa baía, as consequências dessa cobertura, de toda essa movimentação que vai ter no sedimento, na área, é claro que ela vai afetar os outros dois terços da baía. O porto, com o seu projeto de ampliação, o grande impacto que pode causar ao Araçá é o desaparecimento dele, ele simplesmente vai desaparecer. O fato de construção sobre pilotis é uma lenda, porque todo mundo sabe que nenhum dos animais que sobrevivem na face da terra dispensam a luz do sol, a luz do dia. É até injusto a gente falar disso ainda, no mundo que a gente vive, na necessidade que a gente tem de preservação, um porto ser cogitado numa área dessa, daqui a pouco a gente chega a duas mil espécies. Como que pode, por exemplo, o próprio Estado, através da FAPESP, financiar essa quantidade de estudos e outra secretaria do Estado, ao mesmo tempo vem e coloca um empreendimento desse porte em cima. A decisão de ter ou não um porto em São Sebastião, compondo matriz logística do Estado de São Paulo, aparentemente já foi tomada. O que tem aqui para o Eubam analisar são os condicionantes de projeto. É verificar se a laje ou se um aterro é melhor ou pior, ou menos danoso, ou mais danoso, o tamanho da área, a condição que ele se insere no ambiente, seus impactos socioeconômicos, são todos avaliados nesse processo. No caso do porto São Sebastião, foi emitida a licença prévia. Foi entendido que a concepção do projeto era viável ambientalmente. É uma situação bastante obscura, porque nós não esperávamos, inclusive, que ele fizesse isso naquela altura do campeonato. Até porque haviam complementações sugeridas por vários atores, pela comunidade ambientalista, pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pelo Ministério Público, e que, do nada, de repente, apareceu uma licença. Então, nós mandamos uma recomendação para o Ibama, nesse sentido, dizendo, olha, todos os estudos que nós reunimos apontam algumas deficiências no Iarrimo. Como o Ibama não acatou a nossa recomendação, nós entramos com uma ação civil pública perante a Justiça Federal, com um pedido liminar para que fosse suspensa, suspensos os efeitos da licença prévia, e com um pedido definitivo para que fosse anulada a licença prévia, e não fosse emitida uma nova licença prévia, enquanto o estudo de impacto ambiental não fosse complementado. É nesse sentido e nessa perspectiva que o grupo de pesquisadores, que acabou, por conta da existência do projeto Biota Araçá, se envolvendo um pouco mais com essa questão, e acabou auxiliando o Ministério Público, Estadual e Federal, na elaboração da ação civil pública. O juiz federal, o doutor Ricardo Nascimento, concedeu parcialmente a liminar para suspender os efeitos da licença prévia, enquanto não fosse superada a questão dos impactos sobre a Baía do Araçá, e a questão de cumulatividade do empreendimento do Porto, em cotejo com outros empreendimentos. Então a estrada já era necessária, só que hoje em dia você não se faz uma estrada se você não tiver o retorno financeiro. Então se não for com a ampliação do Porto, essa estrada não sairia. Isso não adianta, as pessoas dizem que não, mas isso é papo furado, não adianta que é por causa disso que está saindo. Quanto mais participação popular, melhor é o processo de licença ambiental, invariavelmente. Contudo, essa comunidade, seja ela de ambientalistas ou acadêmicos ou os próprios moradores, representam uma parte da comunidade só, o restante da sociedade talvez queira outra coisa. O IBAMA tenta conciliar e mediar essas coisas, mas de fato não é uma tarefa fácil, não sei se há mesmo nessa ferramenta de licença ambiental a possibilidade de fazê-lo. Me parece que a defesa do processo de desenvolvimento é própria do empreendedor, não é própria do órgão licenciador. Mas atualmente os nossos órgãos licenciadores, até porque tem um aspecto político neles muito presente, tem feito de fato defesas que se harmonizam muito mais com os interesses dos empreendedores, até do próprio Estado empreendedor, do que a defesa dos recursos naturais. Essa licença foi dada, mas os técnicos que deram essa licença não sabiam do potencial de estudo e o quanto realmente a Bahia está viva e merece ele, IBAMA, instituição, defender. São Sebastião, como qualquer cidade, tem que crescer, entendeu? A população está crescendo, tudo, e tem que ter geração de emprego, mas eu gostaria que fosse feito de uma maneira coerente. Dizem que vai aumentar os empregos, mas eu acho que não aumenta, porque agora com essas aparelhagens que tem... A ampliação do porto para um centímetro que seja aqui para cima da Baía do Araçá, para mim é... aí eu viro uma com siri na lata. Agora se eles fecharem desse jeito aqui, aí vai matar tudo, não vai ter mais nada. Ou fica a Bahia como está, ou faz o porto e aí a terra mesmo e faz só porto, só porto e acabou. Aí pode esquecer. Adeus para o Araçá. Então isso aqui é tudo, é um lugar que na verdade não pode deixar destruir. Porque se você destruir isso aqui, você está destruindo muito mais vida do que tem em São Sebastião inteiro. Então isso aqui é um lugar que está destruindo muito mais vida do que tem em São Sebastião inteiro. Então isso aqui é um lugar que está destruindo muito mais vida do que tem em São Sebastião inteiro. Então eu acho que ao contrário do que algumas pessoas pensavam que os caissaras estão desaparecendo, eles são fortemente ameaçados, mas a cultura, por incrível que pareça, está revivendo. Eu sempre acredito no melhor, né? Eu espero que os governantes olhem com carinho para cá, por Araçá, por São Sebastião, e que seja melhor do que é. Eu nunca airplanes olhem com carinho para cá. Amém. Amém. Amém.